...escalações de Vitória e Flamengo, começando pela equipe do Vitória, o mandante do jogo. Vitória do técnico Wagner Mancini, está escalado com Kaique no gol número 23. Na defesa, número 2 para Diogo Matheus. Camisa número 25, Canu. O 4 é Ramon. 26, Diego Renan. O meio campo tem Serginho com a número 13, antes William Farias com a 8, mais o Cárdenas, camisa 10. E o trio de ataque formado pelo Marinho, número 7, que exa a camisa 9 e o estreante Zé Love. Aquele mesmo, ex-Santos, ex-Goiás, Zé Love estreando com a número 39. Vamos à escalação do Flamengo. Técnico Zé Ricardo mandando a campo, Alex Muralha com a número 38. Pará é o 21. Hever, camisa 15. Número 33, Rafael Vaz. Seis é Jorge. Márcio Araújo joga com a 8. Número 5, William Arão. Número 35, Diego. Camisa 17, Gabriel. Número 31, Fernandinho. Leandro Damião tem a número 18. Essa é a formação e a escalação do Flamengo do Zé Ricardo. Arbitragem paulista esta noite aqui em Salvador. Vinícius Furlan, aspirante ao quadro da FIFA, apita o jogo. Aponta pelo meio. Busca jogo. Tem a chance, o Vitória com o Serginho. Ele arremata pro Gão, soltou o goleiro Muralha. Vem a sobra. Pra fora, Kiesa. Ele tem mais à frente o Gabriel. Lançamento lá pra Leandro Damião. Ajeitou de cabeça. A posição é legal. William Arão. Fernandinho aperta, Diogo consegue o cruzamento na área. Subiu o Rafael Vaz. A sobra do Serginho de quemota. Ele manda pra fora. Uma vez. Olha o Serginho. De intensa movimentação. Girou e girou bonito. Tem espaço. Pode tentar um chute. Preferiu o passe à frente no Zelov. Aí a inversão. Que passe pro Fernandinho. Dominou. Linha de fundo. Pé direito. Bateu pro meio. Defendeu o Kaique. Tem Cuejar, tem Manquejo. Tem Guerreiro. Tem o próprio garoto Felipe Viseu. Fernandinho pra Diego. Linha de fundo. Cruzamento de novo nas mãos do Kaique. Zelov com o Serginho. Zelov pediu. Passe do Serginho pra ele. Ele corre. Tomou a frente do Ré. Vira os dois. Vão ao chão. Segunda arbitragem. É lance normal. Jogada. Mais um erro do Flamengo. Serginho de pé esquerdo. Chute cruzado. Premier futebol. Choco de casquinha na bola pro Leandro Damião. Partiu no mano a mano com o Canu. Damião. Pé direito. Pumba pro gol. Soltou. Kaique pra pegar de novo. Se li o Fernandinho. Diego Renan consegue o cruzamento. Escorou o Hever. Bola pra Diogo Matheus. Pra enfrentar o Gabriel. Puxou pro pé esquerdo. Na frente. Serginho. Antes dele Diogo Renan... O Diogo Matheus, perdão. E aí o Flamengo com o lateral do Vitória fora do lugar tem a chance de exatamente trabalhar nesse espaço. Gabriel. Forçando com o Diego. Ninguém chegou. Diego consegue o domínio. Volta no Gabriel. Tem espaço inclusive pro cruzamento. É isso que ele faz. Bola pra área. Gabriel. Aumentação. Todo o posicionamento dos jogadores do Vitória e do Flamengo esperando pela cobrança do Gabriel. Jogo movimentadíssimo que você acompanha com exclusividade aqui no Premier. Gabriel. Cobrança aberta. Hever sobe. Não alcança. Cárdenas. É a vez do Flamengo que dá espaço. Cárdenas olhou pra área. Vem cruzamento. No Zé 9. Antes dele o desvio. Damião também tá na área. Fernandinho. Diego. O Marinho bateu e bateu. Suba embaixo. Damião. Antecipação de Rafael Vaz. Ajeitou o William Farias. Quieza de cabeça. Alex Muralha pegou. É outro lateral que apoia muito. Chamou pro pé esquerdo. Consegue levantar. Pro Zé 9. Serginho. De Serginho a bola vem pra Diego Renan. Aí o Diego Renan. Consegue fazer o cruzamento. Hever. Meio rebatida pelo Hever. Diego Renan. Vai tentar o chute. Bola cruzada. Zé 9. Goool. Pra meter o pé na bola. Pra marcar o primeiro gol do jogo. Diego Renan. Pro meio. Zé 9. Livre. Se antecipa. Alex. Posições inalteradas no G4. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. Flamengo se vencer. Termina o sábado com a mesma pontuação do Palmeiras. E aguarda o jogo do Palmeiras amanhã contra o Grêmio. Fernandinho. A cobrança vem muito forte direto pra linha de fundo. Tanto no Barradão quanto na Fonte Nova. Olha o Leandro Damião ganhando na insistência. Ainda ele. Damião. Pé esquerdo. Bate pra cima do Diogo Matheus. Muita gente aqui pelo lado esquerdo de ataque do Vitória que chega com o Cárdenas. Rafael Vaz. E o Muralha gesticulando. Pedindo atenção da defesa. Levantamento alto. Vem o toque do Ramon. Flamengo tenta afastar o perigo. Vantagem é do Vitória. Olha o zagueirão. Canu. Cortou. Tentou o chute. Vai avançar o Marinho. O Jorge já estava na parada. Ajeitou de cabeça. De graça ali pro Serginho. Serginho tentou o domínio. Xabra pra Diego. Aí vem ele pra tentar o cruzamento na direção do Damião. Ever. Ever voltou. Muralha. Olha o Muralha. Tem Diego à frente. Parar de cabeça. Que bola do Pará pro Fernandinho. De canhota. Ele chuta. De longe. Pegou no cagado do Vitória. Acaba afunilando demais o jogo. E vem mais uma vez com o Fernandinho. Ultrapassou o Ilharão. Bola pro meio. Pode ser a chance do empate. De igual dos dois. Vai tentar a sorte nessa bola parada. O Flamengo em busca do empate. Rafael Vaz. Ficou na barreira. Na segunda tentativa. Que bola perigosa. Outro que não para. Chiesa. Partiu pra cima do Pará. Busca a linha de fundo. Bombo. Corte. Cruzamento do Chiesa. O toque de cabeça do Marinho. Tá com o Diogo Matheus. 1 a 0 vitória. Gol do Zelov. Que acaba de dar esse pé. O toque de calcanhar pro Diogo. Vai avançando mais na hora do chute. Pega a mão. 1 a 0 vitória. Diego. Recebeu sozinho. No meio o Damião. Mais a frente ele buscava a Fernandinho. Pra Diego. Na ponta o Pará. Tem a chance do cruzamento. Vem de primeira. Caique espera. Damião. De cabeça no cantinho. Passa. Às vezes não vai até o final. Então esse tipo de jogada que começa a aparecer. Mas o Vitória também não desiste de atacar. Bola colocada no alto. Muralha. Sensacional. Vitória que quase, quase chegou ao segundo gol. Cárdenas. Levantamento na pequena área. Vem o desvio. Ela passa à esquerda e vai embora. Hever. Aqui na direita Pará. Tentou uma tabelinha. Conseguiu. Bela combinação de Pará com o Arão. Vem cruzamento. Gol. Métrico. Na entrada da pequena área. Lá estava Fernandinho. Um testaço pro fundo do gol de Caique. Fernandinho. Rebaixamento. Diego Renan. Bola alçada pra dentro da área. Olha o rebote. Tentativa de chute de primeira. Direto pra linha de fundo. Conclusão aí do Marinho. Deitando o relógio. Vai autorizar o início do segundo tempo. Saída para o Vitória. Tem bola rolando. Segundo tempo de partida aqui no Barradão. Um para o Vitória. Irbancine. Vamos só esperar aí essa chegada do Flamengo. Fernandinho pra Jorge. Jorge consegue o levantamento na área. Damião não alcança. Vem Canu. Pode ter a chance do cruzamento. Diego Renan levanta. Marinho subiu junto com ele. Rafael Vazio Muralha. Esquerdo. À sua frente, Márcio Araújo. Serginho. No meio de dois. Bela combinação. Serginho. Livre. Consegue o cruzamento lá na segunda trave. A bola vem muito forte. Conhece o Vitória que não desiste de pressionar. E o chute pro gol. Canu saiu da área pra marcá-lo. Aí o Fernandinho, do jeito que gosta. Pra encarar a marcação. Ele rolou em uma frente. Diego já se projetava. A pressionar o goleiro do Flamengo. Anima-se o torcedor do Vitória com esse escanteio. Cárdenas levanta. Vem o toque do Ramon. Fala sobrando aqui pra Fernandinho. Próximo do Arão. Entrega no Pará. Encarando o Diego Renan. Ainda o Pará foi pra dentro da área. Daqui a pouco vem mexida no time do Flamengo. Cárdenas com o Renan. Apareceu na linha de fundo. Faz o levantamento. Rafael Vaz tira. Diego pra William Arão. Ele domina. Vai pro chute. A bola passa em frente ao gol. Aí com o Zelove. Puxa pro pé direito. Vem Zelove pra pomba. Sobre o gol. Tem um cara completamente alheio essa pressão. Vem de fora. E esse cara é o Zelove. Diego, bomba. Devolução. Pintou o gol. Gol. Bateu do jeito que a bola se apresentou. Gabriel. Numa bomba combinação pra Diego. Que toque pro Gabriel concluir. Diva. A vitória que vai levando o Flamengo a 46 pontos. Diego saiu da bola. Alan Patrick no levantamento. Vem o desvio de Damião. Explodiu no travessão.